A polícia civil tem agido aí pra combater o tráfico de drogas e policiais civis lá da 35ª DP prenderam um traficante que estava tentando dominar o setor comercial lá de Sobradinho 2. Assim que o comércio fechava, o traficante começava a comercializar sua droga ali, seu bagulho e a movimentação de pessoas ali, de usuários e outros traficantes também começou a chamar a atenção dos moradores que incomodados já avisaram a polícia e o resultado, doutor Laércio, vai contar pra gente agora. Gabriel, põe na tela. A sessão de repressão às drogas da 35ª DP vem investigando traficantes que insistem em utilizar a área comercial de Sobradinho 2 para traficar drogas no horário noturno após o fechamento das lojas. Alguns traficantes já foram identificados e presos durante essa operação. Ao longo das investigações, é possível constatar o vai e vem de traficantes e usuários de drogas em via pública, sendo que no momento da abordagem fora possível apreender, em poder do traficante preso, diversas porções de cocaína, certa quantia em espécie e um aparelho de celular. Isso no momento exato em que ele tentava realizar mais uma de suas vendas de drogas. A operação terá seguimento com a finalidade de prender indivíduos que insistem no comércio da droga no horário noturno pelas ruas comerciais de Sobradinho 2. E aí, Bruno, um resultado 100% positivo lá das equipes da 35ª DP. A gente tem que cobrar das nossas autoridades, temos que cobrar da polícia resultado, mas temos a obrigação também de contribuir, né? Mesmo que de forma anônima, denunciando, percebendo qualquer movimentação suspeita, temos que ajudar a polícia na investigação, passando essas informações aí. A polícia vai trabalhar e o resultado vai ser esse aí, ó. É traficante preso e mais tranquilidade para a comunidade lá de Sobradinho 2, neste caso, né?